Zé Zé Camargo, alertado da infelicidade. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Zé Zé Camargo, que era assim, querido, endeusado por todos, hoje ele teve os fãs assim, bem a quantidade de fãs, caiu muito devido o caráter dele, desde que ele se separou, desilou, do desenvolvimento com o Graciele, das brigas com a família, e aí alguém postou, vamos colocar nome, colocou assim, ele, tudo que ele tem, se reconhece que ele lutou, lutou sim, junto com a ex-mulher e provou pela primeira porcaria que trocou, que encontrou pelo caminho. Quando deveria estar hoje com a família unida e netos juntos para serem felizes? Hoje vive só do lado da fama suja e cheia de confusão, isso é o que as amantes trazem para a sua vida. Quando deveria apenas hoje curtir a vida com a verdadeira esposa que o ajudou, seus filhos, seus netos, aí sim, daria valor, mas jamais será feliz com essa aí, humilhando quem te ajudou a sair da pobreza. Uma outra colocou, mas será que hoje é feliz, mesmo longe dos netos, dos filhos, da mãe dos filhos, com tanta confusão e um amante de lado tentando acabar com sua família? Duvido sim, e feliz, e só Zezé gostaria, é Zezé, você gostaria que seu pai tivesse feito com sua mãe igual você fez com sua ex-esposa, trocando a sua mãe pelo um amante? Olha, a pergunta foi jogada para ele, né Zezé? Será que você gostaria de ver? Então, seus filhos estão aí, claro que você estaria do lado de sua mãe, não é? Deixa o comentário aí de vocês. Deixa o comentário aí, deixa o comentário aí, deixa o comentário aí,